Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bino, seja bem-vindo mais uma vez, Antenados na Geral Alegria total, Pablo, retornar aqui e estar com vocês E eu creio que essa tarde será uma tarde muito edificante E que todos os nossos telespectadores sejam alcançados e a mente esclarecida Deus abençoe Ele também, que é pastor bacharel em teologia e missiólogo Pastor Márcio Silas, seja bem-vindo, Antenados Boa tarde, Pablo, que Deus abençoe e que use cada um dos companheiros aqui Para que traga luz ao coração e fogo para a alma dos nossos telespectadores Muito bem, ele também, que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus na Ilha do Governador Atualmente dirige a filial da Freguesia da Ilha Teólogo, bacharel, professor e escritor e conferencista Jean Max, mais uma vez, seja bem-vindo, Antenados Que bom, Pablo, estar aqui É uma alegria estar no meio dos irmãos Hoje vai ser uma tarde boa, abençoada e edificante E ele também, que é pastor bacharel em teologia pelo Seminário Petel Pós-graduado em teologia bíblica pelo Seminário do Sul e jornalista Pastor Sérgio Dias, seja bem-vindo Obrigado, Pablo Deus abençoe sua vida, todos os nossos espectadores É um prazer voltar aqui e estar com os nossos irmãos Para a gente conversar um pouquinho O assunto é bom, hein? O assunto é bom Maravilha, então vamos lá A simbologia é muito presente na Bíblia Números, símbolos, ícones são vistos em toda a narrativa bíblica Alguns números específicos, por exemplo, tem certa relevância Talvez com influência de outros povos ou judeus Em sua história e cultura São muitos símbolos São muitos simbólicos, perdão Hoje, vamos então tentar entender Toda a simbologia que envolve a Palavra de Deus Pastores, vamos lá O número da Bíblia A numerologia da Bíblia Os símbolos da Bíblia Tem influência aonde? Em outros povos? Em outras culturas? Ou na própria cabala? Ou cabalá? Vamos lá O que vocês acham dos números da Bíblia? Vamos falar sobre os significados Tem significado? Existe um relacionamento místico? Um misticismo? Ou aquilo ali representa uma informação, uma mensagem que Deus quer mostrar ou passar sem misticismo? Porque tem isso Por exemplo, ele criou em sete dias, descansou o sexto Então o sétimo, o número sete, ficou como um símbolo de descanso, de salvação Então vamos tentar entender, mas não tem nenhum misticismo nos símbolos O que vocês entendem sobre o número e os símbolos na Bíblia sagrada? Só uma, vou aproveitar já, iniciar a nossa conversa A gente tem que dissociar místico de misticismo Por exemplo, na história da Igreja Cristã, um grupo de católicos, vamos dizer assim Se reunia-se para encontros místicos Porque eles facilitavam muito a questão da intelectualidade, da busca pelo conhecimento E aí faltava aquela coisa mais empírica, mais mística, de buscar o Senhor Uma experiência espiritual Então isso é um místico, o misticismo é aquilo que se faz com o que é místico E aí a gente leva, por exemplo, para as religiões de outras matrizes Então, tentando fazer essa dissociação, a Bíblia é mística Porque ela revela o amor de Deus, a jornada do amor de Deus pelo seu povo Vamos tentar resumir assim E, por exemplo, o que você citou, pastor Pablo, do sete O sete é o número, dentro da simbologia bíblica, de algo completo, não só do descanso Ou seja, durante seis dias, Deus trabalhou, entre aspas, na criação do mundo, como conhecemos Sendo chato, plano ou redondo Mas Deus trabalhou dessa forma E no sétimo dia, ele descansou Mas era um descanso da obra completa Aquilo foi, então, alcançado Em outros momentos, nós vemos a presença do número sete na Bíblia Mostrando esse aspecto da obra completa, da perfeição Por exemplo, Jesus, quando perguntado quantas vezes alguém deve perdoar Para mostrar que o amor de Deus sobre nós, ele é completo Então, nós devemos perdoar, não sete vezes, mas setenta vezes sete Quando Naaman vem e se coloca diante, depois de tentar mil e uma parafernálias para ficar curado Ele se coloca, então, diante do profeta, ele fala Mergulha sete vezes Se ele mergulhasse cinco, quatro, não seria Mas sete é o número completo do arrependimento, do perdão e da graça de Deus Entre outras simbologias Então, a Bíblia, ela tem muitas simbologias O problema é a gente usar isso como misticismo É, tem o doze também, né? Doze tribos, doze apóstolos Doze portas Doze portas No Apocalipse também fala sobre doze Tem um outro doze Tem uns doze aí que tem pela Bíblia O doze parece também que é um símbolo Símbolo não de misticismo Mas de uma mensagem, de uma informação De algo relevante De algo relevante Então, Pablo Não me parece ser a proposta da Bíblia Focar na questão da simbologia Seja ela envolvendo números Ou outros aspectos Ou objetos e etc Que a gente vai tratar aqui também No caso específico de números Pela repetição De alguns eventos E pela natureza Que esses eventos trazem A gente consegue associar E assim, extra Bíblia Aplicamos um sentido Naquele número As várias referências Que o pastor Sérgio apresentou aqui Do sete, por exemplo Elas, observando esses eventos A gente cria, extra Bíblia Um sentido para aquele número Mas não que a Bíblia declare Que aquele número significa aquilo Acho que isso é bem claro A Bíblia não deixa isso Pautado nas suas linhas A gente acaba percebendo Observando o quadro geral As pessoas falam, por exemplo Três é o número da confirmação Que Jesus costumava dizer Em verdade, em verdade Vos digo, né? E as pessoas costumam aproveitar E o três Quando uma coisa era repetida três vezes Está confirmado Então, isso era muito também Da prática do dia a dia Quando alguém queria deixar Uma coisa muito clara Estabelecia três vezes aquilo Ele é três vezes santo É, aí o santo, santo, santo Para não deixar dúvida Então a gente criou Não, três é o número da confirmação Mas a gente pega outras Outras passagens na própria Bíblia Que aparecem uma coisa três vezes E que a proposta não é essa Então, esse é um assunto muito solto Dentro da teologia João 1010, eu lembrei aqui agora Roubar, matar e destruir Pois é, está vendo? Então, é um assunto muito solto na Bíblia E apesar de ter uma chave Para trazer muitos pensamentos E desenvolver até muitas pregações Porque o pregador Ele acaba desenvolvendo muito Em cima da simbologia, né? Não é a proposta primeira da Bíblia E será que tem uma influência judaica também? A numerologia judaica Os símbolos Tem a ver com o judaísmo? Tem Tem a ver bastante com o judaísmo Para o judeu O judeu sempre via Deus A representação de Deus Em vários símbolos Mas eu, antes de falar sobre isso Eu queria só dar de start para uma coisa Entender, de certa forma A linguagem e a simbologia bíblica Faz parte da nossa teologia cristã Uma matéria que eu gosto muito De lecionar no seminário Que a gente fala A teologia se divide em teologia bíblica Histórica, sistemática e prática Na teologia prática A gente tem teologia da oração Teologia pastoral E tem as disciplinas que são ênfase prática Para a pregação Dentre elas A que mais gosta é a homilética Na homilética Você precisa literalmente Aprender a lidar com esse tipo de informação Que há na Bíblia Você precisa aprender a lidar Com as figuras de linguagem Aí a gente tem a simbologia Figuras de linguagem Alegoria Parábola Sinédoque Enfim Que eu vou falar que são muitas E a numerologia A numerologia faz parte do contexto judaico Agora, bem destacado pelo pastor Sérgio E eu quero aqui orvacionar o caro companheiro Que é importante lembrar isso aqui Para o judeu Você tem o sentido místico E a gente tem que tomar cuidado com o misticismo O misticismo Literalmente Significa colocar o místico Em outro papel Que não é o seu papel Então, literalmente Você tem esse problema Como, por exemplo, da Kabbalah A Kabbalah Ela percebe o significado místico Por trás da numerologia E o estudo disso é o chamado guematria A guematria se baseia no pressuposto De que cada letra no alfabeto hebaico Ela tem um valor numérico Então, a partir disso Você vai destacar Vai somar o valor numérico E você vai entender uma mensagem Por detrás daquilo que está Então, isso é a aplicação do misticismo Você tentar encontrar significados obscuros Naquilo que está claro Então, é importante a gente aprender A lidar literalmente com isso É interessante essa conjunção da guematria deles A somatização dos números Que dá uma palavra Que faz sentido É interessante Eu não conheço no profundo Mas eu já pincelei alguma coisa E eu percebi Como que é interessante A maneira de A manobra Da somatização dos números Sim Agora, há um problema Que não é levado em conta Por exemplo Eu não vou levantar questões Cavar questões mais profundas Mas, por exemplo Pela guematria A forma latinizada Que a gente pronuncia Jesus Porque Jesus é a forma latina Da nossa língua portuguesa É Então, eles vão dizer Que a somatória não vai dar E aí você tem um problema Que eles dizem que nome Tá? Você não vai conseguir traduzir o nome Que é um erro Você pega João, por exemplo Yohanan no hebraico João na nossa língua portuguesa John em inglês E se eu for citar aqui outros idiomas Você vai ter o mesmo nome Mas, claro Você vai ter uma mudança morfológica Dependendo do idioma Então, você vê aí o problema Quando eles falam, por exemplo O nome Jesus Poxa Se eles querem fazer guematria Faça com o nome Então, no original Yeshua Entendeu? Porque a gente sabe Que é só transliteração Morfológica Pro nosso português Que é oriundo do latim Aí eles dizem Que não dá pra fazer Que o nome de Jesus Tá errado Que vai somar E vai dar O número de um porco Então, você vê O problema do misticismo É Mas as outras palavras Eles seguram, né? Eu ia até falar sobre isso Que o pastor Sérgio Iniciou a fala Sobre o misticismo É um perigo Quanto mais Eu sou do meio pentecostal E eu tenho visto Esse perigo De fazer campanha Tem que fazer sete vezes Porque na mão Mergulhou sete vezes Aí o misticismo Tá aumentando Que a pessoa Aí já tá uma loucura De botar piscina na igreja De falar Tu tem que pular sete vezes Aí começa essa loucura Só vai fazer Se a gente fazer três vezes Só é válido Se tu fazer jejum Que nem Daniel De vinte e um dias E a gente bota Deus Dentro de uma caixa Bota Deus Dentro de uma caixa E fala Deus Tu só vai cumprir Quando eu cumprir sete dias E Deus não tá preso Numa caixa Se ele quiser fazer um dia Ele vai fazer um dia Daniel Vai acontecer isso Desde o primeiro dia Que aplicaste o teu coração Foram ouvido as tuas palavras Não era pelo O número Ou o tempo que Daniel Passou de jejum Precisa ser vinte e um dias Não Desde o primeiro dia Foram ouvidas as tuas palavras Só chegou a resposta No vigésimo primeiro dia Mas no primeiro dia Deus ouviu Na verdade Não tem a ver com o número A resposta de Deus O milagre de Deus Uma porta que Deus quer abrir Eu não preciso Fazer trinta dias Cinquenta dias Se Deus quiser me dar Sem fazer nada Ele faz Porque ele é Deus E o perigo é isso Fazer um número Uma parte bem misticista E eu fico preso Totalmente a isso E achar que Deus Só opera Se eu fizer aquilo Entra na numerolatria A pessoa idolatra O número É o jejum É de Daniel Então é dele Não é meu Fora os erros Que você tem A campanha das sete Voltas na muralha Foram sete dias Mas treze voltas Vamos fazer a campanha Das sete voltas E se tu faltar uma Deus não vai receber Esse erro Essa exegese Complicada Desse povo novo Está atrapalhando Até né Acaba trazendo Mais confusão Do que esclarecimento Foi isso que eu quis dizer Cara fica escravo De um sistema religioso Pela observação Nós percebemos Significados E atribuímos Acho que até melhor A gente dizer Que a gente atribui Significado E alguns se encaixam Entram dentro De uma lógica Alguns até respeitam A história bíblica Mas existem Aquelas pontas soldas Se a gente perceber Isso aí Nós temos Temos a clara noção De onde isso tem que estar Dentro das Das prioridades Que temos E é esse E essa é a inversão Que a gente tem observado A simbologia Está acima De outras disciplinas Né De outros conceitos Da bíblia Quando ela nunca Tinha que estar lá em cima Ela está lá embaixo Para um 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 Pensamento Aqui ou ali Porque se estivesse Nas prioridades De Deus Estaria claro No texto Deuteronômio 29 Diz que as coisas Encobertas Elas pertencem a Deus Né As reveladas São aos filhos Dos homens Ele deu Para a gente Então o que Deus Me deu Está revelado Está claro Eu acho Eu acho que isso É muito Muito fácil De ser Recebido Na bíblia E as pessoas Não querem aceitar A simplicidade Do evangelho Não querem aceitar O que está claro Querem descobrir Alguma coisa Que ninguém viu ainda Entendeu Talvez para se Autodenominar O controlador Do acesso a Deus E acabar cometendo Abusos teológicos Que é o resultado Desse negócio aí Da teologia E também Abusando Do seu próprio povo O povo que Está sob o seu domínio Sob o seu comando Não vou nem dizer Liderança E aí acaba acontecendo Isso A pessoa impõe Por medo Uma liderança Terrorismo Se eu falar em abuso Eu lembrei de uma situação Real que aconteceu Nos Estados Unidos O pastor levou Um porco vivo Para o púlpito Distribuiu alfinetes E disse que era Para jogar os demônios Dentro do porco Então todo mundo Foi lá E cravava o alfinete No porquinho Tudo quanto é Pecado que você tem Limitação Tudo que veio do diabo Você vai botar Nesses alfinetes E foi uma gritaria O porco gritando Na igreja O povo cravando Os alfinetes Isso foi real Real E jogou o porco Deu penhasco Então quer dizer O cara estava Gadarelo Gadarelo Dessa ponta solta Costurou o véu Tudo isso Vem dessa ponta solta Entendeu Porque está tudo bem Explicado na Bíblia A gente não precisa Correr atrás Dessas invenções O cara cria leis Nem o próprio Deus criou Muito bem O papo está só iniciando Nós vamos para um breve break Aquele rápido intervalo Viu? Não saia daí não Porque o antenado Na geral Volta já já Então nesse tempo Você vai ver a sua igreja Falando sobre o conceito Da festa E a outra Fazendo a festa Antenados Antenados na geral Está de volta Com um papo Muito edificante Falando sobre Simbologia bíblica Quero incentivar você Sempre a participar Conosco Anote o telefone Do Antenados Anote o telefone Da Boas Nova Mande pra gente Mande uma mensagem Mande uma pergunta Mande temas E grave vídeo No WhatsApp Visite nossa página No Facebook Visite nosso canal No Youtube Nós estamos Em todas as redes sociais Para atender a sua demanda espiritual Aqui na Rede Boas Novas Muito bem Pastores Mais uma perguntinha Qual o contexto histórico De alguns símbolos Que hoje são tidos Como símbolos cristãos Como por exemplo A estrela de Davi E o peixe Vamos falar um pouquinho Sobre a origem Da estrela de Davi Que é aquele triângulo Um virado pra baixo Um pra cima É E o peixe também Que já é Neotestamentário No Antigo Testamento Vamos lá falar um pouquinho Sobre o rei Davi Que é na verdade O símbolo Até do nome dele Se eu não me engano É um escudo É isso mesmo É um escudo Que os soldados De Davi usavam Pra guerra Aquilo virou A identificação Dos soldados De Davi É Do rei Davi Dos valentes De Davi Mas será que tem Algum significado Além disso Além de ser Apenas um símbolo Será que tem algum Relacionamento Místico Com essa estrela De Davi O que a gente pode Falar um pouquinho Sobre isso Bom O Mag em Davi Que é o nome Que o judeu dá O Mag em Davi Na realidade Isso é extra bíblico Até porque A estrela de Davi Não aparece Na própria escritura O Mag em Davi Não aparece Referência a ele O Mag em Davi Alguns historiadores Vão dizer Literalmente Que aquilo ali Davi se baseia Na promessa Que Deus dá Pra ele De que não Faltaria Lâmpada Que se assentasse No seu trono Então A estrela Literalmente É um reflexo Da promessa De Davi Aí você tem Gente que Claro No misticismo Vai conjecturar Pegar aquela estrela E apontar Pra estrela Que aparece Lá nos magos Mas literalmente O que a gente tem Na estrela No Mag em Davi É uma interpretação Subjetiva Do próprio Davi É uma interpretação Subjetiva Dele mesmo E também Não é consenso É Não é consenso Agora Quanto ao peixe É interessante Essa eu queria Até me delongar Um pouquinho mais O peixe Ele passa a entrar Na história bíblica Como símbolo Do cristianismo Lembrando aos queridos Que estão nos assistindo Porque no tempo Das perseguições Imperiais romanas Os cristãos Só podiam se identificar Através de um código E qual seria o código Que eles criariam Uma vez que não poderia Chegar um pro outro E dizer a paz do Senhor Qual era o código Era o símbolo do peixe E por que o peixe Justamente porque A palavra peixe Em grego É ictus Se você pegar um dicionário Você botar lá a palavra Iquiteólogo É aquele que é especialista Em peixe A palavra ictus É a inicial Em latim Justamente Do nome de Jesus É Abreviar É uma crótica Jesus Cristo Teus E o Soter Esse é crótico Jesus Cristo Filho de Deus Salvador A nossa igreja Tinha esse símbolo Com esse significado Também Agora tem a ver Com a multiplicação Também dos pães e peixes Será que a gente pode Porque também tem O pessoal diz Que o peixe Além do significado Também parece Que tem pessoas Que defendem Que após a multiplicação Do pão e do peixe Para eles se identificarem Eles faziam Lá no chão O símbolo do peixe Para exatamente Por causa da perseguição O que vocês têm a dizer? Na verdade era só Um código mesmo Era só um código e ponto Não passa daí Porque as vezes Porque hoje em dia Também já viram as novelas Tem gente até que pensa Que era a alma Simboliza a alma Mas é justamente Por causa disso Que esse acróstico Muito bem lembrado aqui Jesus Cristo Teus Soter Lembra o nome de Cristo Então isso identificava O cristão Essa ideia De se ter um código Ela ainda É praticada Em países Onde a perseguição Ao cristianismo É muito extrema Então as pessoas Precisam Por uma questão De conservação Da vida Manterem A sua identidade Cristã Em sigilo Não se aplica Ao que Paulo disse Não me envergonho Do evangelho É uma questão Mesmo de sobrevivência Sabedoria E eles desenvolvem Códigos entre si A gente escuta Relatos De missionários Que estão nesse mundo Para justamente Poder saber Com quem eles podem A quem eles podem Confiar A sua intimidade A questão do peixe Quando foi descoberta Por exemplo Logo logo Teve ser abandonada Porque Quando Roma percebeu Que os cristãos Se identificavam Com aquilo ali Então qualquer pessoa Que desenhasse um peixe Era morta Porque exatamente Estava entregando Aquilo que eles queriam Estava dizendo Eu sou um cristão Um seguidor do Nazareno Então era só um símbolo Uma questão Estratégica De você saber Com quem você pode contar Nenhum sentido espiritual Ou mistis O que pede ser um símbolo Eu acho que tem algo fundamental Que é dentro desse plano Soberano de Deus Que a gente já conversou Recentemente sobre Roma A estratégia A geografia A Pax Romana As estradas Como é que Deus age E como soberano De todas as coisas Porque dele por ele Para ele são todas as coisas Como o pastor Jean falou Aqui a pouco Romanos 11 36 O acróstico A somatória do nome É o plano de salvação E é um termo Do vocabulário grego É algo sobrenatural Só Deus faz um negócio Sábio né Inteligente Só Deus faz um negócio É só isso que eu queria destacar Porque eu acho isso Sublime Eu só ia aqui Acrescentar Que realmente Para salvaguardar Você tem ainda na Bíblia Isso sendo feito Na Bíblia Parece na Bíblia Por exemplo Quando o Lucas vai identificar Para quem ele escreve Os seus dois livros Que na verdade Os teólogos acreditam Que fosse um só Que foi dividido O Evangelho de Lucas E o livro de Atos Você vê que ele não dá O nome direto Ele usa uma alcunha Um apelido A Teófilo Palavra Teófilo Amigo de Deus Ele está salvaguardando O que possivelmente Seria um oficial De alto escalão Do governo Que havia Se interessado Pela fé cristã Então o que ele faz Para salvaguardar Eu vou pôr Uma alcunha Um apelido Teófilo E depois Ia falar Bruno E depois do peixe Veio a cruz Também que virou Um símbolo Ficou a marca Que muito tempo atrás Ainda havia um preconceito Com a cruz Vinha um cristão Com uma cruz Opa Deve ser católico É Tinha ainda essa ideia E a cruz vazia Representa Que o nosso Jesus Não está lá Ele ressuscitou E está vivo Para todo sempre Para todo sempre Mas Em questões espirituais Esses símbolos Não tem um valor Não tem um peso Os símbolos Ou Que Jesus deixou Para permanecer Para a sua igreja Foram dois Que seria O lembrete Que seria O batismo Descer nas águas E a santa ceia O pão E o vinho Que ele falou Isso daí Vocês vão fazer Até que eu venha Até que eu venha Isso daí Vocês não podem Deixar de fazer Eu acho que Isso que permaneceu E permanece Para a igreja Até o Até o final Dos tempos E o pastor Jean aqui falou Eu lembrei O pastor Mário Freitas Que trabalha Camais Missão A igrejas Sofredoras Ele falou Que lá no Sudão A perseguição Foi tão grande Que começaram A marcar A casa dos cristãos Que com A marca do peixe Ainda E com Letreiro E ela Dizendo Que hoje Nazareno Hoje Nazareno Então Já são conhecidos Como hoje Nazareno E o símbolo do peixe Ainda no Sudão A casa de cada cristão É marcado Para que ele Não pregue Para que ele Não ande com bíblia Para que todos saibam Que ele tem que ser agredido A cada cinco dias Alguém tem que ir lá E bater nele Nessa casa você pode Entrar e bater Porque é um cristão O missionário O missionário na China Contou recentemente Visitando a nossa igreja Que ele Adotou o cachorro Ninguém entendeu nada O cachorro faz barulho A gente tem que adorar o Senhor Em silêncio E na China é muito comum Você tem que ficar quieto Cantar Balbuciando Ou então em silêncio Realmente em silêncio E aí o missionário brasileiro Que o visitou Ele falou assim Olha Eu adotei o cachorro Porque ele vai latir E quando ele latir É um símbolo De que alguém está se aproximando E pode ser alguém Que me denunciou Pode ser um amigo Pode Mas pode ser alguém Que me denunciou Então automaticamente A gente desfaz A configuração de culto Para que todo mundo Seja preservado O que a gente tem que tomar Cuidado aqui Pablo Assim como no caso Dos números É que alguns símbolos Que tem um sentido histórico E etc Eles estão ganhando Um sentido de Espiritual Espiritual Misticismo Eu vi por exemplo Uma cena Está gravado isso Em que o camarada Faz um destaque Tão forte A arca Da aliança Uma réplica da arca E ele chega a dizer Com muita clareza Quem tocar nela Vai ser salvo Quem tocar nela Vai ser curado Se você tocar na arca Suas dívidas serão pagas E ele fez aquilo Com tanta ênfase Que as pessoas Saíram pisando Uma por cima da outra Literalmente Na expectativa De tocar na arca Que os obreiros Lá vinham carregando Então aí já entramos Na área do misticismo O que é a arca O que ela foi Para Israel Entendeu Ela tem Toda uma lição Temos algumas coisas Para aprender com a arca Mas ela não significa Nada para a nossa salvação Nem no que desrespeita A ação de Deus Em nossas vidas Não representa A presença de Deus Não representa A presença de Deus Deus não habita Dentro Eu queria que o senhor Falasse da arca Deus não habita Dentro da arca Deus habita Dentro do ser humano Paulo vai dizer isso Em Corinto Que Deus não habita Em templos feitos por mãos Isso também se aplica A arca Deus não vai habitar Naquela caixinha Deus não está habitando Num cajado E tem pessoas que botam Os bancos lá no púlpito Aqui ninguém senta Do pai, do filho, do espírito Deus não precisa sentar Ele é espírito Ele é espírito Ele é senhor Então Se surgiu Como o pastor Jean falou Uma idolatria muito grande Tu vê Entrada da arca Silêncio Reverência A arca está entrando Que isso? Que isso? Mas a palavra está sendo pregada Não Tu pode andar Tu pode gritar Pode mais casclete Pode entrar na internet Mas a arca está entrando Silêncio É um momento de santidade É um momento especial Mas a dissertação da palavra Não tem valor A pregação da palavra Não tem valor Como o pastor Jean disse E as pessoas estão tocando E os pastores estão pregando isso Porque o povo quer isso O povo quer isso Eu falei com Vende, né, pastor? Eu falei com Com o pastor Márcio No caminho que poste E vai dizer algo Que para cada pessoa Que vai para a igreja E não vai atrás de Jesus Jesus sempre levanta O falso profeta Para essa pessoa Então Essa pessoa Que está indo para a igreja Não está indo atrás de Jesus Está indo atrás de resultados Jesus falou Tu levantou esse falso profeta Para dizer que a minha presença Está dentro dessa arca Você me engana Tenta me enganar Dizendo que veio me buscar E essa arca Está te enganando Fingindo que eu estou dentro dessa arca Talvez nenhum país no mundo Tenha a facilidade Que o nosso país tem Em virtude da criação A fundação E a colonização do Brasil Ter esse apego A idolatria Apego a símbolos A imagem A ícones E esse tipo de coisa Acontecendo no nosso país Tem terreno fértil Como era também Toda aquela região ali Do crescente fértil E a parte da Palestina Por conta de tudo que Deus fez Então a gente tem que aprender A lidar da forma certa Sem dúvida Com o símbolo Sem dúvida Porque Por exemplo Tem pessoas que estão enricando Porque Como eu falei aqui no início O coração é uma fábrica de ídolos As pessoas aproveitam Essa fragilidade humana E utilizam os símbolos Para fazer dinheiro Através da Da ignorância do povo Tem valores Gloriosos Morais Não são doutrinários No Antigo Testamento E para os judeus Valores profundos e belos Que podemos absorver e tirar Mas precisamos entender algo E até os crentes Do Brasil Precisam entender isso Você é gentil Você é gentil A lei não foi feita para você A arca não foi feita para você O cajado não foi feita Foi nada para você Jesus que veio morrer Na cruz do Calvário Por você E a gente não valoriza Cristo A gente valoriza mais a arca Que era para o judeu E não valorizamos que Cristo Que é para nós Para nos justificar Pegando esse gancho aqui Do Cristo Às vezes a gente está falando De símbolo De objeto Mas também tem símbolos Às vezes do nome A pessoa utiliza O nome de Jesus Como um símbolo também De uma espécie de Abracadabra Como se aquilo ali Se eu falar aquilo Vai acontecer Uma espécie Que a gente está sofrendo Hoje de determinismo Um mantra Um mantra Determinismo Essa teologia Da confissão positiva Que também acaba Se tornando símbolo No meio do povo Porque eles utilizam Aquilo ali como uma espécie De palavrinha mágica E achando que vai acontecer Não Vai acontecer Em nome de Jesus Tudo em nome de Jesus Isso aí é herança Da teologia da prosperidade Onde Deus existe Para me servir Ele é o meu O meu grande subordinado O melhor funcionário Que eu tenho E ele não tem direito De demorar Nas minhas respostas Eu preciso estar lá E ele precisa me servir Quando eu estar lá Aí nisso Disso aí Vem tudo o que a gente Vem falando aqui Então a questão dos números O cara quer descobrir Um número que faça Isso aqui E Deus venha Venha de mãos atadas Para servir A minha vontade E Paulo Ele cita Que nós Se esperamos em Cristo Só nessa vida Somos os mais miseráveis De todos os homens Nós temos que entender O que Pedro diz Na sua carta A promessa que ele nos fez É esta A vida eterna Então nós temos que fugir Dessa escravidão Que a teologia da prosperidade Vem Eu vou para um intervalo Só antes de entrar no intervalo Lembrando Falando dos símbolos Que o mais importante É aquilo que está por trás Do símbolo Aquilo que está por trás Porque eu fui pregar Eu preguei Para o bem e para o mal É para o bem e para o mal Eu preguei Aí teve um rapaz O pessoal comentando Aí tem um amigo Que é um bandista Ele Mesmo da pesada Lá É grande Aí ele gosta De mim É dessas Ele falou Esses pastores aí Todo mundo gosta Mas de você Eu gosto Ele pega E manda comigo Na prainha Aí ele viu Minha postagem E botou ali Esse pastor é 10 Saravá Mandou saravá Aí o pessoal O que é isso O cara aí Mandando saravá Para você Eu falei Eu entendi O que ele quis dizer Porque a má interpretação Do saravá As pessoas acham Mas para ele É que eles desejam Uma saudação Uma saudação Uma homenagem Uma homenagem Você vê O símbolo Às vezes é muito subjetivo Depende da maneira Que você interpreta ele Então ele funciona Da maneira Que você interpretar Se você achar Que aquilo é mal Vai ser mal Se você achar Que aquilo não serve De nada Não serve de nada Paulo fala em Coríntios 8 Eu tenho Eu tenho um amigo Que é o bandista Ele faz comentários Assim sobre mim Mas uma irmã Fala assim Por que ele gosta de você? Ele não devia gostar de você Será que você Não está assim com ele? Olha aí Esse povo É só resumir O nosso povo brasileiro Muito bem Vamos para um breve break Um rápido intervalo Esse é o papo de hoje Do Antenados na geral Olha Não sai daí não Antenados volta Já Já Antenados na geral Está de volta aqui Para o terceiro bloco Papo muito abençoador Tenho certeza Que esse programa Está fazendo muito bem A sua vida Aproveita para divulgar Para os seus amigos A participar sempre conosco Todos os dias Às 17 horas Estamos aqui Pontualmente Segunda a sexta Sempre com esses pastores Aqui Num papo muito abençoador Muito bem Pastores Mais uma perguntinha aqui Nós falamos sobre A simbologia contida na Bíblia Que pode ter sido Influência Do judaísmo Mas Apesar do judaísmo Será que As outras culturas Também Influenciam Tem influência Como é que a gente Pode interpretar Ou somente do judaísmo A influência bíblica Porque a gente sabe Que naquela época Havia outros povos Mas também Com outras culturas Com outras Prácticas Será que A influência Da simbologia Só vem do judaísmo Vamos contextualizar Para os dias de hoje As igrejas Que utilizam Símbolos hoje Será que elas estão Trazendo os símbolos Para a igreja Só com influência Bíblica Do judaísmo Ou então Elas também estão Aproveitando Outras culturas Outras religiões E trazendo esse sincretismo Para dentro da igreja Ótima pergunta Pabllo Antes de mais nada Deixa eu só Lembrar aqui Duas coisas bem importantes Do nosso assunto Aqui que a gente Está conversando Primeiro sim Israel teve influência De outros povos A gente vai ver Isso na própria Simbologia Deles mesmos Você tem por exemplo Neustan A serpente Você tem por exemplo O ídolo que eles vão adorar Que é fruto da convivência Lá dentro do Egito Entre outros símbolos Que vão aparecer Até na própria Vida religiosa De Israel Eu li um livro Há muitos anos atrás Aliás De um historiador Que ele falava justamente Sobre esses símbolos O período que Israel Passou dentro Do cativeiro babilônico Tá Um pouquinho Da influência Da Babilônia Dentro dos símbolos Um deles é Comparar por exemplo Deus como o sol Por exemplo Na Babilônia O sol era tido Como um deus Um deus Que sustenta E nutre a terra E Israel Passa a comparar Deus como o sol Se você observar Você tem o salmo Por exemplo 84 Que Deus é comparado Como o sol Então você tem Sim um pouco do misto Da simbologia De outros povos Você tem inclusive Figuras de linguagem Tiradas de empréstimo De outros povos Como por exemplo Você tem o prólogo Joanino Do evangelho Do evangelho de João João como um bom judeu Quando ele vai escrever No princípio Era Ele deveria usar A palavra davar Que é a palavra hebraica Para a palavra Ou se ele quisesse No máximo Utilizar a palavra aramaica Merra Ele pega o símbolo Emprestado Que já estava em ascensão Que era o logos Ele pega o símbolo Logos Que dentro da filosofia Platônica Era o motor Que move o mundo Então você vai ver Que a simbologia Ela vem de outros povos Agora é importante destacar Que a igreja brasileira Não pega só A simbologia judaica Lamentavelmente A gente tem por exemplo A consagração de água Uma vez um pastor Ficou chateado comigo Que eu fiz uma brincadeira Com ele Que a água ungida É a mesma coisa Que a água benta Só muda o oficiante Então você vê Que tem esse problema E a gente tem que destacar aqui Algo muito sério Todos os símbolos Que você tem Mesmo na Bíblia Eles são como se fosse Uma placa Sinalizando Eles apontam Para alguma coisa Eles não são E esse é o problema Da igreja moderna Eles não são um fim Em si mesmo Por exemplo Você pega a arca Na cultura judaica Ela é símbolo Das três coroas Do judaísmo Ou da kunai judaica É o símbolo Das três coroas Do judaísmo A do sacerdócio A da monarquia E do profetismo Cristo em si Reúne esses três símbolos Cristo é rei Sacerdote e profeta O triplice ofício de Cristo Então Como a gente deve entender A simbologia bíblica Como setas Apontando para quem? Sombra Para Cristo Sombra que aponta Ou como seta Que vai apontar Literalmente para o alvo Para Cristo Então esse é o problema Da geração de hoje Que eles querem pegar O símbolo E fazer do símbolo O fim em si mesmo E aí é que reside o problema Inclusive da idolatria Do sincretismo Eu queria até aproveitar O famoso altar O altar ao Deus desconhecido Deus pega emprestado Aquela placa E se revela Eu sou esse Deus Que vocês não conheciam ainda Porque para vocês Eu sou desconhecido Então Deus Ele vai se valendo Então Deus vai se valendo No capítulo 12 De Eclesiastes Salomão faz uma declaração Tremenda sobre o fim Da vida Ele diz Lembra-te do teu Criador E ele apresenta Vários Vários argumentos Antes que Antes que Antes que E cada frase Daquela Ele apresenta Uma ideia De algum povo Do seu tempo Conhecido do seu tempo Sobre o fim da vida Antes que O copo de ouro Se quebre Isso vem Isso vem De um pensamento espírita Antes que A roda pare De girar E antes Que o fio de prata Para quem Para quem acredita Na Na Transladação Transmigração Da alma Fio de prata Que liga o corpo Ao espírito Que saiu dele Que trasladou Ele fala Antes que isso se rompa Porque Para aquelas pessoas Quando o fio de prata Se rompe Ele morreu Então cara Lembra-te do Criador Antes que Não importa O que você pensa Como você define a morte Ele quer dizer Lembra dele Antes de morrer Então São placas Eu achei muito bacana Essa proposta Do Pastor Márcio Porque A placa Não é mais importante Do que o lugar Onde você quer chegar Entendeu E o que a gente está percebendo É que as pessoas Estão encontrando a placa Que aponta a cidade Onde ela vai E fica abraçado Com a placa Então é isso Que se torna perigoso Na questão dos símbolos E assim O problema também Da demonização Dos símbolos Também tem isso As pessoas pegam E demonizam Por exemplo Eu vejo pessoas Demonizando a serpente Porque a serpente Enganou Eva No jardim do Éden Só que aí Tudo que A cobra Virou símbolo Do diabo Deus não dá asa Ela Deus não dá asa A cobra A cobra Virou símbolo Do diabo Só que depois A cobra Virou símbolo De salvação Quando Moisés 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 E depois Cristo Que ele fala Assim como Moisés Levantou a serpente Que é o veneno Que é o princípio da fé Você olhar E ser curado Pela fé Então assim É interessante Pelos méritos dele Não pelos teus méritos Então você Dá pra demonizar Algum Nós vemos a maturidade Que o texto bíblico Vai alcançando Lá em Apocalipse Fala assim A antiga serpente Faz distinção De todas as outras Hoje as cobras Servem pra Produzir remédios E o cara que gosta De criar cobra É do diabo Não tem Ih, cria cobra não Irmão Qual a diferença Da cobra do passarinho Pro cachorro É não Animal Não tem como Botar um demônio Falar não Isso daí é do Satanás Que foram símbolos Que o próprio Deus Usou Para trazer o seu povo Ou para Usar como seta Como já foi dito Pelo reverendo Márcio Silas Pra apontar Pra Cristo O problema É que Isso está sendo usado Não pra ter mais fé Em Cristo Eu estou tendo fé No objeto Cristo está no objeto Então a fé Já não passa pra Cristo A fé está no objeto É o que Jesus disse Pra Timóteo Bem-aventurado Aqueles que não viram Mas creram É crer sem ver É crer sem tocar É crer Às vezes sem sentir Deus existe Não senti nada Não me arrepiei Mas eu crer que Deus existe Não toquei nada Mas eu crer que Deus Está aqui Jesus disse pra Pedro Também Bem-aventurado É tu Ninguém te revelou isso É Compreensão Eu falei da demonização Porque o que acontece Às vezes o cara O cara lá Macumbeiro Faz um despacho Lá com a galinha Um bota na Coca-Cola Balinha Aí demonizou o negócio Mas o outro Está com fome Passou ali Vai fazer ali Quando o menino Já peguei muito dinheiro Frango à luz de velas E aí Quem está certo Quem está errado Posso pegar o frango E comer que eu estou com fome Está com demônio Ou não Outro assunto Isso aí Não é? Eu tive um amigo Lá na igreja Que ele falou o seguinte Olha Pablo Eu gravo aqui no Projac Eu sou Figurante E todo mês Tem uma macumba No mesmo lugar Com 300 reais Em moeda Eu estou pagando Está ajudando A pagar o meu Minha kitnet E o cara vai lá Dar o dízimo Da macumba Lá na igreja Isso é Isso é E aí Aí ele perguntou E aí Está errado? Meu filho Dá graças Eu vou deixar você Eu vou deixar o pastor Afecto tens Deus para ti mesmo Agora Você tocou em algo Bem importante Da demonização Dos símbolos Que a gente tem Um outro lado também Além desse Que É cômico Você citou aí A gente tem um outro problema Demonização dos símbolos Aliás Acabou com o que é belo Na arte cristã A gente tem por exemplo Hoje Na nossa arquitetura Há igrejas que não parecem igrejas Você pega por exemplo As fotos Das catedrais Medievais Da época da reforma cristã Você chegava E você sentia uma igreja Porque os símbolos ali Apontavam Que você estava ali Na comunhão Dos santos Para buscar a face de Deus Então você pega Representações Eu por exemplo Tenho um livro maravilhoso Que eu até vou aproveitar Para recomendar Para vocês Do Rockmaker Arte cristã É um livro fantástico Que ele vai lembrar Para a gente Que tudo que é belo Que é bonito Aponta para Deus E nesse símbolo Você vai ver as catedrais Tinha catedrais Que você entrava Tinha os vitrais Nos vitrais Tinha os desenhos A maioria daqueles desenhos Tinham alguns símbolos Que te faziam perceber Que você estava ali Realmente Num local Para buscar a Deus Por isso que a igreja antiga Por exemplo Você tinha a maioria Das igrejas Tinha uma cruz vazia Porque é só para lembrar E essas representações Elas às vezes são vivas Porque a gente tem também Representações vivas Na nossa fé cristã Como por exemplo A ceia do Senhor A ceia do Senhor Uma representação viva Um símbolo vivo De uma obra histórica O que eu vou falar Até difícil aqui É uma celebração mnemônica Que nos faz lembrar Como se aquela memória Fosse viva A ceia Lembra para a gente Que Cristo é a verdadeira comida A verdadeira bebida O drama do Calvário Ao mesmo tempo Que aponta para o futuro Então você vê Que são símbolos Que eles têm dentro Da fé cristã E foram demonizados Têm dentro da fé cristã Uma alegoria Que aponta Para a nossa expectativa Para a nossa esperança E esse é o problema De demonizar os símbolos O que Roma fez Chamava os cristãos De canibais Porque nós dizemos Comemos a carne E bebemos o sangue De Cristo Então você vê Isso literalmente É demonizar os símbolos E esquecer Que eles estão ali Para apontar Para uma verdade A gente tem a arte E a bíblia De Francis Schaeffer Também muito bom Francis Schaeffer Ótimo Excelente Paul Tillich Que também tem muitas obras Tem um assunto É um pouco mais polêmico Dentro do que você falou Qual a influência Dos outros povos Israel passa a ter Um contato maior Com dualismo Entre bem e mal Satanás O diabo Se faz presente Depois do cativeiro Babilônico Por conta do contato Do povo escolhido Em cativeiro Com o deus oroastro O deus persa Que acreditava Que o mundo tinha Equilíbrio de forças Entre bem e mal E aí Passa-se a enxergar Então a figura Do opositor Que antes Antes desse momento Ele existia apenas Como acusador Que é a figura Que Jesus Cristo dá E que Paulo também diz Como acusador O inimigo das nossas almas Mas para o judeu Ele é o dualismo Ele é o equilíbrio de forças A gente tem Deus Que está acima De todas as coisas Mas existe um adversário Que se opõe E que dificulta as situações E que começa A tentar sobrepujar A fé E sobrepujar A pessoa O indivíduo E aí Israel Começa a carregar isso E hoje No mundo contemporâneo Na igreja pós-moderno O que mais tem é isso Se você não der O diabo vai tomar E aí restitui Eu quero de volta O que é meu Vai restituir o que? Ele toma de você Depois você vai tomar dele Exato Uma guerra entre Deus e diabo Como se diabo fosse Dois deuses Virou um rival de Deus Me falha a memória Aqui do escritor brasileiro Deus e o diabo Na terra Esqueci aí Mas é esse dualismo Que por exemplo A herança católica Herdou Herdou Se você não fizer Deus vai punir Vai castigar Cansei de ouvir minha avó Falar assim Trovoada Deus está ralhando Ralhando porque você errou Então esse dualismo Hoje é muito presente Muito bem Então vamos para um breve break Tem mais um bloco aí Viu? Não saia não Nós vamos finalizar aqui Com chave de ouro Nós temos mais um bloco Antenados volta já já Antenados na geral Está de volta O som muito animado Muito bacana aí Antenados está sempre Antenados também Nas redes sociais Inclusive todo comercial A gente coloca Músicas agradáveis Músicas diferentes Bem ecléticas Para poder atender Todo o público Isso que é maravilhoso A sabedoria de Deus Ele consegue penetrar Nas culturas E redimir as culturas Isso que é maravilhoso Muito bem Pastores Vamos lá Devemos ter medo Dos símbolos Já finalizando esse bloco Vamos fazer esse resumo As pessoas que nos ouvem Falamos sobre a cruz Falamos sobre a estrela de Davi Falamos sobre o símbolo do peixe E símbolos de outras culturas também Será que o cristão Que nos ouve agora Quando ver um símbolo Do satanismo Ver um símbolo De outra religião Ele precisa ficar com medo Ele precisa Ficar meio receoso Não tocar Ou então repreender Amarrar Como é que o cara Deve lidar com os símbolos Que não são cristãos Símbolos de outras religiões Qual é a relação? Rola esse Rola um misticismo Muito grande Teve um Um símbolo De uma deusa Acho que indiana Com a língua pra fora Aí vi alguns senhores Enquanto você coloca A língua pra fora Você tá adorando Outros deuses Opa Que isso Então Aí já Eternizou Que quem coloca A língua pra fora Tá adorando Outros deuses Mas não tem a ver Com a intenção Do coração A adoração Agora não é com Intenção do coração É com símbolo É com gesto Você já tá adorando Isso é um É um grande erro Nós não podemos Ter medo Dos símbolos Nem idolatrar os símbolos Como já disse O pastor Márcio No bloco passado E eu concordo Com ele Que não apenas Nesse aspecto Mas em todos os Aspectos bíblicos Do antigo testamento Tudo tem que apontar Pra Cristo Tudo tem que olhar Pra Cristo Tudo tem que revelar A Cristo Se não tá revelando O Cristo Se não tá glorificando O Cristo Se não tá fazendo O Cristo como prioridade Abre mão Abre mão Se não é prioridade Abre mão O pessoal acaba Tendo medo Por exemplo Eu recebi uma mensagem Essa semana Do cara falando Do parabéns Pra você Ratibum Que é uma maldição Que tá jogando Sobre a pessoa Aí as pessoas Ficam com medo disso Porque cuidado Não fala ratibum Não que isso é Uma maldição Sobre a sua vida Esses símbolos Gerados pelas pessoas E acaba gerando medo Mesmo no ser humano Tem três minutinhos Vamos lá Fala lá Paulo, acho que foi Isaías Que disse Os ídolos nada são Até a própria imagem De escultura Feita para ser Objeto de adoração Deus diz Ela nada é Então o que a gente Tem que aprender É a colocar as coisas Nos seus lugares Eu Às vezes eu critico Eu falo com a minha esposa Ela passa em frente A um negócio desse aí Principalmente da cultura afro O sangue de Jesus Tem poder Repreende Jesus Eu falo Amor Você não pode usar O nome de Jesus Em vão Porque a Bíblia Deixa muito claro Aquilo nada é Então em vez de você Orar assim Repreende Porque você tá falando Repreender com a pedra Não foi essa A proposta de Jesus Você vai pedir a Deus Pra salvar aquela pessoa Você faz Dá força Eu fiz o demônio Vamos dizer assim Entra ali Faz o inverso Faz o inverso É a psicologia inverso Então Eu acho que a gente Tem que clamar Pra Deus abrir os olhos Abrir os olhos Do incrédulo Abrir o seu entendimento Revelar Jesus Às pessoas Eu acho que a gente Tem que amadurecer Nesse ponto E entender que o símbolo Nada é Nenhuma condenação há Pra aqueles que estão Em Cristo e Jesus Não há que ter medo Eu acredito que a gente Tem que ter muito respeito Por essas manifestações Afinal de contas A gente vive num país livre E que a gente tem que respeitar A cultura e a fé do outro E entendê-los E entendê-los De alguma forma Eu acredito que algumas coisas São importantes Pra gente conhecer A título de crescimento De entendimento Até mesmo Pra que um dia Venha aquela pergunta E você saiba responder Por exemplo A simbologia do piercing Pra cultura hindu Pra cultura hindu E aí você transporta isso E começa a conversar E deixa a pessoa Como você falou Pastor Pablo Deixa a pessoa resolver É interessante essa coisa Da psicologia inversa Se eu acredito Que aquilo ali Tem um poder maligno A psicologia é inversa Aquilo fica forte Dentro de mim E cresce o medo Dessas coisas Então eu fico mais com medo Do que em paz É medo de escuro Nenhuma condensão há Tem uns que passam Na encruzilhada Tem cristão que vê um boneco Lá cheio de furo Pede a licença Se tem um símbolo Que eu acho que é Eu acredito que tem um símbolo Muito bom pra gente seguir Que ficou durante muito tempo Demonizado Manga com leite E é né Um cara chegou pra mim Adeus mundo mal Vou tomar manaculete Pastores Agradeço muito A presença de vocês Foi uma bênção de Deus Esse programa Deus abençoe a vocês Um beijo grande Até a próxima E se você gosta E se você gosta As festas Subem o volume E nani nani Muito silencio Ponga a play Somebody Si amas Adiós People Please move your body Quero que ponga Las manos Arriba Everybody Definitivamente A Fluxy Bale Le gusta El body Come on Estilo Me gusta Alabarle Al ritmo Reggae Me gusta Enaltecerte Con el reggaeton Me gusta Exaltarte Tu presença Es lo que provoca Estremecer